A polícia de Jiparaná conseguiu, através de denúncias, prender parte de uma quadrilha que vinha realizando vários roubos na cidade. A polícia descobriu que os produtos dos roubos estavam escondidos em uma casa na T20, segundo o distrito da cidade. Nos fundos da residência, os policiais encontraram três motos que eram roubadas. Já dentro da casa, quando eles realizaram buscas, encontraram joias, uma porção de maconha e também uma arma de pressão. Na casa, dois ex-apenados que já haviam cumprido a pena foram presos novamente, Janderson Santos e Pablo Henrique. Os policiais ainda descobriram que havia outra casa em que a quadrilha se escondia. Quando chegaram lá, dois suspeitos conseguiram fugir, mas a polícia ainda conseguiu prender três que não tiveram a mesma sorte, entre eles, um adolescente de apenas 17 anos. Na casa, os policiais encontraram outra moto e vários objetos que haviam sido roubados de residências há pouco tempo. Eles também encontraram uma arma de fogo artesanal e balas. Na parede da casa, havia uma pichação com as letras CV, que, segundo a polícia, faz referência à facção criminosa do Comando Vermelho. Então, vamos lá. Tchau. Tchau.